Moçada, vamos começar então a trabalhar o nosso roteiro, hein? Por exemplo, o Ernesto tem aí alguns detalhes, porque nós temos aí mais uma tentativa para conter a poluição sonora. E aí eu pergunto, será que agora vai? A atividade delegada coloca ou pretende colocar fiscais nas ruas no período noturno, porque o assunto deverá ser apreciado amanhã pelos vereadores. Meu companheiro Ernesto, ele tem uns detalhes dessa informação. Está com você, Ernesto, vai lá. Os vereadores da Câmara Municipal de Araraquara deverão apreciar na reunião de amanhã projeto de lei da Prefeitura que atende a uma longa demanda patrocinada pelo vereador Marquesi da Rádio. Trata-se da ampliação da função da atividade delegada para o período noturno. Essa propositura dará condições de que pelo menos três fiscais exerçam suas atividades à noite, quando crescem as reclamações, principalmente sobre poluição sonora. Esse ato do prefeito, segundo o vereador Marquesi, caso aprovado na reunião dessa terça-feira, atenderá a sua antiga demanda para reduzir a agressão ambiental causada pelos excessos de ruídos. Porque o pessoal reclamava muito que, por exemplo, tem um bar que está com excesso de ruído e você não tinha como fazer o trabalho. Então, chamava a polícia e a polícia não podia fazer nada, porque também chegava ali, mandava a pessoa baixar o som, a pessoa baixava, de repente a polícia virava as costas e o som era erguido novamente. E a polícia não tinha absolutamente nada a fazer, segundo informações. Agora, parece que com a atividade delegada são os fiscais do município que estão autorizados, inclusive, a fazer o quê? Chamar a polícia e fechar isso mesmo? Seria isso? Olha, Madalena, é isso. Será que isso seria isso? O correto seria, mas não é o que acontece. E normalmente não é só... Eu não acredito muito nessa atividade delegada como a solução desse, nem de qualquer outro problema, Madalena, que isso já foi nos vendido num passado recente, vem sendo vendido desde então e, sabe, os resultados são pequenos. Normalmente, o município se resume a pagar a diária do policial que estaria em folga. Então, nós temos aí um policial que trabalha na sua escala de folga, prestando serviços que o município remunera, mas ele segue a corporação. Então, não é uma atividade delegada dos fiscais municipais? Não, Madalena, são PMs? São PMs. São policiais militares. Eu pensei que fosse os fiscais municipais que chegam lá. Então, o fiscal municipal, quando ele chega lá, por exemplo, ele pega pessoas fazendo um comércio clandestino, então ele pode simplesmente chamar a polícia e recolher o material. Como ele pode chamar a polícia e falar, estou dando ordem para fechar aqui. Eu sou fiscal, eu tenho autoridade. Para fechar, não precisa da polícia, Madalena. O fiscal municipal tem essa autonomia. A questão é que o fiscal municipal não trabalha à noite. O fiscal municipal não trabalha a fim de semana. Não, não, é PM. É PM, mas o policial pode trabalhar, Madalena, com a legislação municipal na mão. Nesse caso, por quê? Porque é um acordo entre o município e a polícia militar do estado de São Paulo para exercer a atividade delegada. Então, naquele momento, o policial, por mais que seja um agente do estado, ele está representando o município, porque existe esse acordo. Então, ele pode ir lá como um fiscal do município, com a legislação na mão. E se o Alvará não estiver em ordem, não estiver dentro do funcionamento do estabelecimento, se o estabelecimento não estiver cumprindo o Alvará, ele pode ser fechado. Eu entendo dessa forma. Ele está representando o município naquele momento. No final da história, Madalena, via o policial trabalhando para a polícia remunerar pelo município. E eu, sinceramente, não sei, porque ou eu me equivoquei, não li direito o edital que a prefeitura mandou. Chegou a ler, Ernesto, o edital? Eu estou lendo ele. Então, quer dizer, eu acho que são fiscais municipais que passam a trabalhar durante... Nós podemos tirar essa dúvida com o Marques. O que eu tive de informação é que são policiais militares que vão fazer parte da atividade delegada. A atividade delegada é um programa estadual da polícia militar, Madalena. Em parceria com o município. Então, agora, porque o Marques, inclusive, ele fez um vídeo aí, né, dizendo o seguinte, agora vai. Ele começa até o vídeo dizendo, né, uma live, né, agora vai. Quer dizer, com a atividade delegada, qualquer tipo de poluição, tem aí pessoas com moto numa determinada região da cidade. É porque a fiscal da prefeitura não tem autoridade para fiscalizar moto, Madalena. Então, tem que ser policial militar de folga que vai trabalhar na atividade delegada. Então, é isso aí mesmo, não é, Ernesto? Sim, o ideal, Madalena, porque, na verdade, são quatro vagas, uma para um oficial, três para a vaga de praças, né, de soldado normal, mas eles vão estar sozinhos. O que eu acho que seria mais interessante, como os colegas colocaram, seria que você tivesse uma espécie de uma força-tarefa, onde você tivesse o policial e também tivesse um fiscal da prefeitura que, por estar trabalhando fora do seu horário normal, tivesse um adicional. Porque, por exemplo, os policiais, eles vão receber um adicional noturno de 50%. Então, eles já estão sendo gratificados por trabalhar num horário que é um horário mais inconveniente. O ideal seria você juntar os dois tipos de força, porque eu tenho a impressão que só o policial não vai resolver. Bom, então, quer dizer, então não vai ter nem debate na Câmara. Então, eu creio que é o projeto do prefeito entrar e, com certeza, deverá ser aprovado por ilimidade, né? Não tenha nem dúvida disso, Madalena. Até que o impacto orçamentário é quase nenhum. Não, estava calculado, inclusive, no exercício de 12 meses, 250 mil reais no ano de impacto orçamentário dentro dessas quatro vagas abertas neste projeto. Cada oficial recebe aí, por dia, cerca de, a soma aqui deve dar 700 reais por dia e um praça receberia aí, por dia, cerca de 1.200 reais dentro da atividade delegada. Vai ter fila de gente querendo participar, sem dúvida nenhuma. Eu já ouvi essa história outras vezes, não boto fé em mais uma. Bom, Luiz Antônio, o impacto é de 247 mil em dois exercícios, não só, é 123 mil. Perfeito. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha. Muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, essas discussões? Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você. Vai receber sempre essa informação. Você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas e para a gente também saber que você está nos acompanhando.